E aí galera, tudo bem? Aqui é o Anel e estamos de volta aqui com a nossa seriezinha de Forza Horizon 3, o modo campanha, né? A gente finalizou ali a historinha do modo campanha, mas vamos lá terminar os campeonatos, as exibições. Eu já coloquei aqui já no marcador, no radar que tem aqui na frente o novo drive atar para a nossa equipe. Então vamos lá, vamos procurar ele aqui e desafiá-lo. Vamos ver se a gente encontra ali pelas ruas de Surface. É, curva direita e eu passei direto. Estamos aqui no Ford Focus. Enquanto a gente vai à procura dele, vamos brincar aqui, né? Vamos com a câmera interna. Opa, apareceu. Recalculando a roda. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Vamos desafiar ele então. Firecast. Vamos que vamos. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Eita, esse Ford Focus tá embaçado o freio. É na frente aí, meu. Obrigado. Em 100 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. O cara cortou ele por dentro, ó. Porra, sacanagem isso aí. Mesmo assim não vai conseguir não. Isso aqui é nossa. Tá lá. Fiz uma graninha básica, mais alguns pontinhos de experiência. E o Dravetar pronto para ser recrutado. Vamos colocar ele, então. Ele tem mais do que o... Mais pontos que o Léo, no caso. Ele teria menos. Aqui ele tem mais. Aqui também tem mais. Vamos colocar ele no lugar aqui do Léo Rafael. Léo, então. Alô! Entrar... Amiguinho novo. Bora. Vença mais seis. Corridas roda-roda para desbloquear novas corridas de rua. Opa. Então depois a gente faz mais roda-roda. Saudades dessa rádio, meu. Olha, que foda. Tudo que a gente... O quê? Não gostaram dessa? Eu sou o improvisador nato. Desafios temáticos e fônos poupudos para quem quiser pegar. Vou lá. Em cem metros, curva à esquerda. Estamos voltando para dentro de... Surface Paradise. Em cem metros, mantenha-se à esquerda. Vamos começar com o campeonatinho. Antes eu estava fazendo rivais também, né? Eu estava fazendo era... Era uma exibição, um campeonato e rivais. Agora vamos fazer um pouco... Tirar o rivais, porque o rivais é questão de melhor tempo. Às vezes eu não pego um carro tão bom para fazer o melhor tempo na pista. Então a gente vai focar, então, na exibição, campeonato e essas corridas com os carrinhos da rua mesmo. Mais para poder liberar as corridas de rua. Vamos lá, então, para o... Super circuitos de surfers. A gente tem, então, Aston Martin, Ferrari Maranello, Ferrari Berlinetta, Ferrari 512 TR, Jaguar, Lamborghini e McLaren. Os três aqui não tem, não mexi nem nada. Agora esses aqui eu mexi. Vamos começar com essa Ferrarizinha aqui. Vamos ver como é que ela vai sair. Sincronizando os Drive at Tarns. Ah, eu tirei o retroceder, viu? De tanto eu estar jogando no... No online, no online não tem retroceder. Então aqui eu acabei tirando também. Se eu errar, tem que correr atrás do erro. Então, sem o retroceder agora, a gente fica mais atento para não... Para não errar, né? Ah, pior que eu vou sempre largar nas pontas, nas corridas, por causa do... Gente, pior que nem vai dar graça. A gente vai embora. Eu vou acabar largando as pontas, porque eu cumpri o negócio com os pontos de habilidade lá, que... As próximas quatro eventos a gente larga na ponta. Aí não vai dar graça, né? Já largar na ponta, esse cara fica para trás. Eita, vou para o muro. Ela segurada, jogou no Drift e vai. Essa Ferrarizinha aqui está show, hein? Três voltas. Se bem que é sempre três voltas, né? A galera está lá para trás mesmo. Então, primeira volta já foi. Falta só mais duas. Vamos lá, faz a corada bonita. Bichinha, vem que vem jogando, ó. Valeu, de novo. Vamos para o muro. Esqueça esse pulinho ali. Agora os caras dão uma encostada, hein? Bora aí, galera. Acelera aí, senão fica fácil demais. Roda de Drive, atara aí, só. E nas dificuldades deles eu não mexi, permanece na mais difícil, né? Tentar não errar naquele pulinho que tem lá atrás. Aquele toquezinho de Drift, né? Para dar aquela equilibrada na pontuação. É lá no final. Ficar esperto agora para frear antes. Mesmo assim, ainda tem aquela espalhada bonita. Esse cara encostou ainda, hein? E vambora. É nossa. Isso aqui a gente não perde mais. Eu vou de lado e deixo ela aí. Só segurar. Para não perder a traseira totalmente. Tá lá, primeiríssimo. Vamos, 19 mil? 22 mil, aí de experiência. Engraçado que no online não dá tanta experiência que nem dá no... Aqui na campanha normal. Vamos lá, vamos para o próximo evento. Está bem aqui do lado. Esse Ferrarizinho aqui é show, hein? Curva à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 200 metros, você chegará ao destino. E chegamos. Você chegou ao destino. Vamos lá, então, continuar campeonato. Vamos pegar um carrinho diferente agora. Vamos pegar essa McLaren aqui. A McLaren está bonitona. Como ela não está no máximo da classe dela, então a gente vai ter que suar um pouquinho. Vamos fazer isso aí porque a gente vai largar lá na frente. Então, Circuito do Sul. Beleza, bora. A bichinha brava. A McLarenzinha invocada. A bichinha rodou bonito. Esqueci que a saída dela é muito forte. Se não segurar, ela roda mesmo, ó. Ele empurrãozinho. Acelera aí, acelera aí. Sexta colocação. Sexta colocação. Agora está para a gente recuperar ainda. Eita. Aí jogou sujo, hein. Aí jogou bem sujo. Bora. No final, a gente pega ele. No final, a gente pega ele. É, essa McLarenzinha aqui ainda não está fácil de segurar, não, hein. A saída dela é muito forte, ó. Então, se você sair acelerando, ela sai que sai patinando. Eita. Você vai perder o ponto de controle, ó. É, se você segura o acelerador até o Tala, ela sai que sai patinando bonito, ó. Oitava colocação. Aquela rodada ali no começo que trollou, viu. Beleza. A gente volta para a sétima. Vai cá para oitava novamente. Aí não, né. Aí vai virar festa. Aí vai virar festa. A galera está coladinha aqui, hein. Para lá. Se quer frear, dá espaço então para eu me passar. Os caras fazem a forma mais fechada possível para não te dar espaço de jeito nenhum. Ah, eu vou espalhar, ele vai jogar por dentro e vai levar. Eita, rodei de novo. É, essa McLarenzinha aqui está fácil não, viu. Chegar lá atrás. Essa é a minha primeira colocação. O design dela está bacana, mas tem carro que se você não mexer, não tem jeito. Ela como está originalzinha, não está fácil segurar ela não. Caridinha completo, 14 mil. Em vista da primeira para essa aqui, a gente fez bem mais experiência naquela primeira. Não pega nada não. O campeonato é bom que a gente vai conhecendo os carros. Vamos ver onde é que está o próximo. Tem esse e tem outro lá em cima. Esse aqui a gente está mais próximo. Vamos lá. Ah, se você não segurar, ela vai embora. Você tinha que vir bem de frente. Oxe, caramba. Bugou esse carro aqui, ó. É carro de meta. O carro deu uma bugada bonita ali. Aqueles carros de meta ficam parados. A gente vai lá e inicia o evento. Parece aquela Ferrari que a gente estava, né. Se não for ela, né. Relaxa, Ana. Eu estou chegando ali já. Precisa dar dica, não. Ah, balei. Cortei muito antes. E cheguemos. Do lado daquele evento do trem. Será que é o mesmo circuito? Não, não, não. É corrida. Vamos lá continuar, então, o campeonato. Dessa vez a gente vai, então, com o Aston Martin V8 Vantage. V600. Está nome grande. Vamos ver como é que esse Aston Martin se sai. Ou melhor, né. Como eu, vou me sair com esse Aston Martin. Eu vou tentar não comprar mais essa parada para não largar na frente. Se não, sempre largar na frente aí acaba facilitando, né. Circuito das Pradárias. Vamos lá iniciar. E vambora. Estilosão esse carro, hein. Bonitão. Asfalto molhado, para dar aquela facilitada. Tomato. A freadinha que você dá, ele joga a traseira. Ou pode ser também porque o asfalto está molhado, né. Mas a freadinha que você dá é o suficiente para ele, ó. Ele joga a traseira. Vem que eu até prefiro o carro assim, porque você dá aquela freadinha, ele joga a traseira e você só precisa segurar a frente. Só controlar, né. Olha aqui, ele perde a traseira e você só controla aqui na frente, ó. Aí vai lá para o mato. Bela controlada. O motorzinho dele é bem baixinho, né, ó. Um pouco. Segura. Deixa ir embora, não. Ah, são quatro voltas. Sei que era três. Geralmente são sempre três. Bom, quatro voltas. Aqui também é... O circuito é pequenininho, né. A nossa melhor volta foi 52 segundos. O circuito é miudinho. Jura, deixa ir embora, não. Fazer espalhada é ruim porque os caras encostam. Essas espalhadas é o que mata. Agora começa a chover. Deixa eu ver como é que é por dentro. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Não tá assim tão treta. Pra gente dar aquela olhadinha. Que legal esse efeito da... Da... Da água no parabrisa. Que foda. Então, beleza. Vamos lá. Finalizar. Última curva aí. Tá lá. Vitória. Primeiro lugar. Quem chegou perto? É Lamborghini, né. Não, diabo. É, mas pode ser uma Lamborghini Diablo, né? Então tamo lá, tamo na ponta do campeonato novamente. 19 mil pro bolso. Quanto de experiência? 25 mil. Bora pro próximo. O próximo tá lá em cima. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. E por dentro... Essa água no carro também foi muito foda. Isso aí. Vai pra lá. Pô, os drive-atars atrapalham muito. Principalmente se você quiser fazer esses radar, drift... Os cara fica sempre, tipo, em volta de você e nunca deixa você fazer os bagulho. Sempre só ficam atrapalhando. Não. Teve alguns radars que eu fui estar tentando fazer. Que, meu, sempre batia de frente com algum carro. Sempre. Era certeza que de frente com alguém ia bater. Uma corrida de rua aqui pra gente fazer. Em 400 metros, curva à esquerda. E chegamos praticamente. Cadarzinho. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Ai, ai. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. E chegamos. Você chegou ao destino. Vamos lá continuar, então, o campeonato. Vamos com a Maranela. Berlineta. Vamos com a Berlineta. Maranela, a gente já fez vídeo aí no online. E a Berlineta, não. Vamos aproveitar e trazer ela pra cá. Vamos lá. Super circuitos de surface. Circuito norte da cidade. Bora lá, iniciar evento e vamo que vamo. Vamos ver como é que essa Ferrari se sai. Ferrari... Tem uma arrancada... Top, hein. Olha o bichinho... Evocadinha. Isso aqui no online pega muita gente, ó. Esse circuito aqui no online, muita gente fica ali naquele... Aquele ponto de controle. Esse circuito aqui é pequenininho, quatro voltas também. Esse aqui eu conheço o traçado todinho dele, né? Aí a gente facilita um pouquinho mais, né? Que os caras ficaram lá pra trás, ó. Aquele toquezinho de drift, né? Que dá aquela segurada. Procura fazer o mais fechado possível. E aqui é só pisar. Agora eu vim tudo torto pra essa... Pra essa curvinha aqui, ó. O foda dali também no online que os caras, meu... Tipo, não vem... Não freia. E te usa como freia. Aí te dá aquela paulada e te joga pra fora do ponto de controle. Aí pra recuperar fica difícil. Às vezes, dependendo do carro que você tá, não dá pra recuperar nem a pau. Lá, terceira volta. Só mais essa e outra. De novo eu vim aqui nessa parede. Ó o problema de segurar o freio, né? Agora sim, agora a gente veio pra poder... Segurar, passar dentro e sair com velocidade. Agora a gente veio esse traçado certinho, ó. Procurar manter assim... Próxima volta também. Última volta. Dá agora aquela segurada aqui pra não bater, né? Isso, agora sim Nem por que ir lá na parede não A galera ficou lá pra trás mesmo, né Quase que eu dou uma tiradinha antes Ele ia sair passando por fora do Ponto de controle, né O foda de trocar, tipo De carro toda hora Porque cada carro é um carro, né Não tem jeito Um puxa mais, outro puxa menos Aí vai se confundindo um pouco Vai pra lá Finalizamos então o campeonato Esse circuito em primeiro lugar E consequentemente o campeonato também Em primeiro lugar Vai lá com 10 pontinhos de vantagem Aí parou Firecast Inclusive foi o Drive Attack que a gente acabou de colocar Na nossa equipe, né 20 mil aí pro bolso A gente tá com 18 milhões Quase 19 Opa, nívelzinho a mais Vamos lá, então bora o 503 Vamos lá aquela roletinha Ford GT A gente já tem o Ford GT Opa, 75 mil tá ótimo Ele vai virar 150 Tá ótimo Vamos fazer o que a gente passou ali atrás Não, a gente não fez ainda O Voando pela Praia Corrida de Rua E aí depois a gente faz mais uma exibiçãozinha 200 metros Curva direita Curva direita Eita ótimo Voando pela praia Vamos lá, participar da corrida Acho que aqui a gente já vai direto com o carro que a gente tá É isso mesmo Já tá sincronizando com os Driver Tars Bom, a gente já tá com essa Ferrarizinha Vai com ela mesmo Voando pela praia Corrida de Rua Ó, tem uns carrinhos bacanas ali Carreira GT Vamos lá, iniciar o evento, então Bora Olha como é arrancado a nossa Ferrari Ah, ela ficou do geral pra trás Aí não dá graça, né Ah, você que pensa Segura a carreira GT aqui Segura Eita, agora eu vou embora Esqueci do freio Dei oportunidade pro Senhor Everton passar E aqui já assumi uma ponta novamente Tive que jogar pra parede pra não pegar o carro ali Vamos lá, 40% Reta é nossa Vamos lá, só no vácuo Aquela segurada pra não espalhar muito Só quase fico na árvore Pô, aquela não é aquela árvore que trava, né Porque eu cheguei a bater nela Uma vaciladinha que eu dou A GT passa Só dá pra escutar só o barulhinho do motorzinho aqui atrás Eita Aí eu pedi pra me lascar, né Bem no finalzinho Ah, perdi o ponto de controle Putz Aí trolou Vamos reiniciar o evento Porque aqui a gente não vai conseguir recuperar não Caramba No finalzinho, hein Vamos lá Vamos fazer novamente Largando lá atrás Mas, ah Se a gente joga aqui por fora Ah, era Sumi uma ponta já A encada dela é muito boa Bom, agora a gente já conhece o circuito, né Vamos procurar fazer melhor, então Depois que a gente conhece o circuito Fica mais fácil Valeu Pô, tá bem na curva Engraçado Eu friei em cima da marca Mas mesmo assim O carro Daquela patinada Teve jeito não Aquela espalhada bonita Ó Engraçado Parece que o carro tá no mesmo lugar, né Eu lembro que eu tinha desviado aquele carro ali Que eu bati na parede Que eu dizei pra não ficar nele Bicicletinha E a retona E a retona Vambora E a nossa Caramba, tentei tirar o pé Mas não deu não Deveria ter Deveria ter Criado mesmo Não pegada não 60% ainda Só passou a GT Só a gente A gente recupera 70% 70% Mas cuidado Foi ali na frente Que eu errei Acabei indo embora Exatamente aqui Exatamente aqui É, eu fiquei em segunda E a GTzinha Se manteve na ponta Segundo lugar Segura a carreirinha GT Tá ótima Segunda colocação Podiozinho 15 mil Quanta experiência? Mais 12 mil Experiência com o bolso E vamos que vamos Vamos fazer agora Uma exibição Vamos comprar aqui também Que é na loja de habilidades Que eu disse que eu tinha comprado Era isso aqui A gente Começa as próximas Quatro corridas Na frente Eu pensei que De experiência Também Acho que ainda A gente tá Com de experiência Cadê? Ganhando dobro de crédito Ganhando 30% Mais de crédito Próximo campeonato Acho que ainda Tá valendo A gente ganhar Mais experiência Ah não É esse aqui Ganhou triplo de experiência Por habilidades Nas próximas três corridas Da campanha Era esse aqui mesmo Beleza Vamos ver A gente ainda não fez Uma exibição Aqui tá novo Mas falta A gente já fez exibição Falta do campeonato Aqui Não, fazer viagem rápida não Vambora Vamos lá Deixa eu vou embora Aqui Volta Beleza Vamos lá Um quilômetro E a gente tira Rapidinho Chegamos Vamos organizar então O evento Fazer exibição Engraçado Aqui nem tem campeonato Velocidade do tour Pela cidade Estamos com o carro Que a gente tá mesmo Vamos então Vamos com a Maranela Os outros A gente já foi Todos praticamente Só que os outros Dois lá Que não mexi Em tonagem Nem nada A gente foi com eles Acabar tomando Uma sacolada Porque eles não estão No máximo da classe Agora vai ser Melhor Porque a gente não vai Largar na ponta Não estamos mais Com aquela paradinha Circuito Velocidade No tour Velocidade É esse mesmo nome Então beleza Vamos lá Iniciar o evento E bora H na oitava Colocação Aqui já não é mais oitava Já estamos aqui na quinta Terceiro Segundo Jogar aqui por dentro Seguradinha Só no vácuo E aí eu zero os pontos Pensei que ia dar aquele toque de drift Não esperava que ia ser a batidinha tão forte Assim não A maranela é bem firme Ela não é muito de espalhar não Ela é firme firme E aí a gente assume Então Primeira colocação Ela já é totalmente diferente Da outra Na outra Você dá aquela seguradinha No freio Ela já Joga traseira Agora foi o que errei mesmo A maranela Ela é bem mais Firmezinha E ela sai com os pés no chão Não sai patinando não Só dar aí E só precisa soltar só um pouquinho Do acelerador Não precisa frear não Agora que precisa Senão aqui a gente beija a parede Ela seguradinha Eu gosto muito dessa maranela Aqui pro Pro online Dentro de surface Ela é muito boa Porque ela faz as curvas tudo Ela não patina Ela segura muito bem Nas curvas Pro online Ela é um bom carro Um ótimo carro Ela é tipo Totalmente oposta A Viper A Viper Sai que sai Patinando linda Controlar aquilo lá É o demônio Tá aí Primeira colocação Tranquila Tranquila A maranela É Também em casa Vamos ver como é que vai ficar aí Então A graninha 15 mil de experiência Tá ótimo Vamos fazer agora Aquele rachinha Com alguém na rua E a gente encerra Cadê os Drivathars? Aqui na frente Aquele ali Dá um bônus de graninha Vamos lá Porsche 911 Turbo Segura esse motorzão Bora Acelera aí Não precisa frear não Aqui vambora Agora aqui precisa Mantenha-se à direita Mas sempre Bem pequenininho Os trechos Tá lá já Então aí Nossa primeira colocação Fazer eles mesmos Mais pra poder liberar As corridas de ruína Que faltam Caramba Caramba Deu muita Muita grana Não sabia disso não 59 mil É bom saber disso Corridas roda a roda 18 ganhas Olha lá Mais 5 a gente libera Então Mais algumas corridas de ruas Estamos fazendo mais por conta disso aí Então é isso aí galera Não vou finalizar Neste vídeo Por aqui A gente se vê então Nos próximos vídeos Aqui com a nossa série De Forza Horizon 3 Fazendo aqui As corridas aí Da campanha Tentar buscar Liberar esse mapa Todinho Tem muita coisa nova A gente pode ver Que tem novo aqui Novo ali Novo lá No mapa inteiro aí Tem corrida nova Creio que com as atualizações Também chegou algumas corridas novas Então Vamos dar um jeitinho De fazer todas elas Até espero né Que até eu terminar todas elas Eu consiga pegar as DLC Que aí a gente finaliza aqui A gente parte pras DLC Pra fazer 100% lá também Beleza galera Então forte abraço Falou E até mais E até mais